salve salve amantes da simulação eu sou Marcos Eromon e estamos aqui para darmos cabo né da conquista para a LCC Kansas né que é a capital mundial da aviação aí agora são seis cargas né duas relacionadas a cada um a cada empresa são três empresas com a gente matando isso aí fica que tá faltando agora só o explorador do estado do trigo que são as culto simples e aí depois nós vamos partir para as cargas especiais e o 100% e no meio do caminho também tem a DLC das cargas de fazenda né a gente pode estar mostrando cada uma para vocês beleza nossa viagem aqui é pequenininha fica quando eu consigo com a gente aí espero que você se divisa o World of Trucks é ele tá indo para o último nível para acabar na verdade então já fiquem de olho já tem mais um item para resgatar alguma coisa relacionada a a fábrica e agora não me lembro eu pintei eu pintei botei vermelho resolvi eu espero que gostem e vamos fazer uma viagem para Empória e vamos conhecer a cidade de Empória muito trecho é muito trecho desconhecido tá vendo bom então vamos lá 148 149 km hora de pegar a estrada a gente tá com a luz de natal e aí e eu 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 Vamos lá. 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 Recalculando. Faça o retorno. Recalculando a rota. Faça o retorno quando possível. Ah, agora estou dançando. Vamos embora. É aqui que sai. Está vendo? Não lembrava. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire a direita. Vire a direita. Vamos lá. Umaquela rota vai virar a direita. C Elemental. Vire a direita. Conecão sonora? Conecão. Per 이것as dedióации. Conecão. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita. Mantenha-se à direita. Continue 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 à direita. Amém. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda Prontinho, peço desculpas aí Finalmente chegamos A saída da empresa Desastrosa Boaissão 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 Prontinho, aí deu 5 de 6, e aí no próximo vídeo a gente faz então a conquista, beleza? Então até o próximo vídeo, fiquem bem, se cuidem, valeu, falou e fui! Tchau!